Olá irmãos e irmãs, sexto dia do nosso um mês com Santa Teresa de Jesus, Santa Teresa d'Ávila, do livro Juntos Andemos, edições Loyola, de irmã Maria Elizabeth da Trindade. Sexto dia, o céu é para sempre. Santa Teresa, desde menina, gostava de refletir sobre o céu, sobre a eternidade. Ela mesma escreve que parecia-me que os santos compravam muito barato o irem gozar de Deus e desejava eu morrer assim. Já refletimos sobre o fato de Teresa, junto com seu irmão Rodrigo, ter planejado uma fuga para a terra de Mouros, os muçulmanos, que para ela são os verdadeiros inimigos da cristandade, não os judeus. Esta fuga corresponde ao desejo de ganhar rápido os grandes bens do céu, já que a vida aqui não tem muito valor. Esta reflexão, Teresa fez, a partir da realidade em que viviam as pessoas em seu tempo, morrendo muito cedo devido a guerras, epidemias, esgotamento das mulheres devido a terem muitos filhos, etc. Não conseguindo morrer Marte com seu irmão, Teresa volta para casa e começa a brincar de construir ermidas e ser monja. Já era um sinal do chamado de Deus para com Teresa. No princípio de sua estadia no colégio das Agostinianas, a santa confesta. Mesmo sendo tão inimiga da ideia de tornar-me monja, alegrava-me ver tão boas monjas. Parece que sua capacidade natural de entrar em contato a havia ajudado neste momento, como sempre em sua vida. Nisto me dava o Senhor graça, em dar alegria onde quer que estivesse, e assim era muito querida. Com esta confissão, estamos diante de algo fundamental na personalidade de Santa Teresa. Sua capacidade de entrar em contato, de criar amizade, até amizade com Deus, já antes de se tornar monja. Neste colégio interno, Teresa começou a sentir-se atraída para Deus, para uma vida de consagração a Ele, graças ao bom exemplo que encontrou em algumas irmãs. Vamos pedir a Santa Teresa que nos ajude a sermos testemunhas dos valores cristãos para a juventude de hoje, que nosso exemplo possa atrair as pessoas para mais perto de Deus. Assim nos fala Santa Teresa. Pois os meus irmãos em nada me prejudicavam no servir a Deus. Um deles, quase da minha idade, juntava-se a mim na leitura da vida dos santos. Ele era aquele a quem eu mais queria, embora tivesse grande amor por todos e eles por mim. Como via os martírios que as santas passavam por Deus, parecia-me que pagavam muito pouco o gozo de Deus, e eu desejava muito morrer assim, não pelo amor que achava ter por Ele, mas para gozar tão cedo dos grandes bens que lhe ia haver no céu. E com esse meu irmão discutia o meio que haveria para isso. Combinávamos ir para a terra dos mouros, pedindo pelo amor de Deus que nos decapitassem. E parece-me que o Senhor nos daria ânimo, então tem a idade se víssemos algum meio, mas o fato de ter paz nos parecia o maior problema. Espantava-nos muito a afirmação, no que liamos de que a pena e a glória eram para sempre. Ocorria de passarmos muito tempo tratando disso, e nos agradava dizer muitas vezes, para sempre, sempre, sempre. Por dizer isso muito devagar, ficava impresso em mim, então tem a idade, o caminho da verdade com que o Senhor era servido. O Senhor era me do palco, eоронí, o inimigo da verdade com que o Senhor era servido. Um time de vida varia mais ou mais, por suas f KNIFAS neавноargárias, por certidão os dois testem a vida. O Senhor é fundamental. Quando ela me despede, eu tive erro grande muito o pássisto para poder trazer na vida. O que é isso?